Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar um caos, o caos que é meio história, é meio lenda, esses dois curtos histórias vai ser meio caos e meio lenda, mas que faz parte da nossa cultura de qualquer maneira, tá na nossa oralidade, faz parte da cultura oral do Brasil, porque não tem documentação que ampare ela, mas está até hoje por aí. A história de hoje é a respeito da escrava Anastácia, que muita gente aí já viu os avós, por exemplo, cultuarem ou rezarem para a escrava Anastácia. Ela é muito lembrada, iconicamente, como uma mulher que ela usa um tampão na boca e uma coleira de metal aqui no pescoço. Isso daí eram modos de você castigar o escravo. No caso, dessa coisa na boca era se o escravo era guloso e comia algo que não era para ter comido, ou era proibido de comer determinadas coisas. Mas aí eu vou explicar porque que entra na história da escrava Anastácia. Ela era uma escrava, alguns diziam que era uma princesa, bantô, na África, e ela veio com uma família de Portugal. E aqui, e no Rio de Janeiro, ela morava com essa família aristocrática no Rio de Janeiro. Ela provavelmente era uma mucama, uma escrava de quarto, de dentro de casa, e ela tinha modos diferenciados dos escravos da época. Se via que ela havia tido, que ela era uma pessoa especial, então por isso que essa história da princesa, e ela era muito bonita, muito bonita, chama muito atenção. E ela era muito bem tratada por essa família, que acaba tendo que voltar para Portugal e acaba vendendo ela no Rio de Janeiro. Essa escrava, que até então vivia razoavelmente bem dentro da escravidão, do que era permitido dentro da escravidão, ela passa a pertencer a um engenho de cana na região do Rio de Janeiro. E lá ela vai trabalhar trabalho braçal, coisa que ela não estava tão acostumada. E continuava bonita, e isso começou a despertar muito atenção do feitor e de várias pessoas da região, que acabavam sempre praticando estupro com ela. Ela acabou tendo vários filhos por conta disso, aumentando o plantel de escravos do seu senhor, que tanto faz o quanto fez, não ia tomar nenhuma providência a respeito dos estupros e do que estava acontecendo com a escrava. Afinal, ele estava ganhando aquele escravinho de graça. E essa escrava, um dia, ela é pega roubando um pedaço de açúcar, um torrão de açúcar, um pouco de açúcar, porque ela queria saber qual era o gosto daquilo. E aí o feitor pega e coloca aquela, aquela, aquele bocal de metal na boca dela e ela começa a definhar. Isso chama atenção de quem? da dona do engenho, da mulher do senhor de engenho, que acaba vendo ela, uma moça bonita. E aí, com raiva da beleza dela, manda colocar o grilhão, manda colocar uma coleira, uma coisa, uma argola de ferro aqui no pescoço dela. Isso acaba cangrenando, dando cangrena, e ela morre. Ela acaba levando a óbito. E aí, depois disso, por conta da paciência dessa mulher, com tudo que ela sofreu, os estupros, os malfeitos do feitor e do e da dona do engenho, ela, eles arrependidos acabam fazendo ela ser velada na na igrejinha da do engenho. E o senhor dela, ela, ele liberta ela. Então, ela tem uma, um enterramento de uma pessoa livre. Ela é muito cultuada numa igreja que tem no centro do Rio de Janeiro, tá? Que é a Irmandade de São Benedito, lá no Rio de Janeiro, que é onde eu já contei uma historinha, né? A respeito da, da onde foi a primeira série do Brasil, né? Que é a igreja de negros lá do Rio de Janeiro. E ela é muito cultuada lá, tem uma oração que se reza para ela, para que a pessoa tenha paciência, né? Para que aguente as coisas, os infortúnios da vida, tanto quanto a escrava Anastácia aguentou. E a igreja não a reconhece como santa, tá? Só para deixar claro. Ela é o que a gente chama de santa popular, né? Então, aqui em São Paulo, em vários outros lugares, a gente vê essas pessoas que acabam morrendo e acontece alguma coisa e acabam virando motivos de culto das pessoas comuns da região, tá legal? E até hoje isso é elevado, principalmente na região do Rio de Janeiro, tá legal? Um abraço, até mais!